Música Maravilhoso do Teatro Santo Agostinho, você vai ter esta oportunidade e você vai tocar o instrumento que você mais gosta pra galera do Santo Agostinho aqui talvez você saiba tocar o instrumento ou talvez não, não sei mas eu tenho certeza que você tem o instrumento que você mais gosta então, nesse momento, antes de você começar a tocar você precisa afinar o seu instrumento mas antes de afinar, você precisa só segurar ainda de olhos fechados, eu quero que agora você segure o instrumento que você mais gosta 1, 2, 3, agora de olhos fechados, só segura, isso violão, guitarra, cada um com o seu instrumento só segura, isso só segura, só segura, isso de olhos fechados, ainda segura, segura, isso perfeito cada um com o seu instrumento perfeito antes de começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento então, afina o seu instrumento agora afina isso, afina isso tem instrumento que a gente não conhece, às vezes, tá pessoal isso, vai afinando bateria, deve ser bateria isso, violão, teclado isso, violino muito bem isso, ó afinando isso teclado isso, bateria deve ser tá, perfeito isso vai afinando vai afinando isso muito bem instrumentos afinados você faz parte agora de uma banda de jazz e começa a tocar vai toca, vai isso vai lá vai lá vai lá toca, toca, toca isso, vai cada um com o seu instrumento isso, isso agora você sabe tocar demais esse instrumento toca, toca, vai bateria nosso líder é nosso líder, vai tocando, tocando isso, vai violino vai, 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 vai vai, vai, vai tocando isso, isso lindo, lindo, lindo tocando muito bem tocando, tocando, tocando vai, vai, vai toca, isso vai tocando o seu instrumento de preferência vai toca, toca, toca vai lá banda vocês são maravilhosos isso, vai toca pra esse público maravilhoso vai tocando, tocando vamos lá vamos mudar o ritmo vamos mudar o ritmo agora é pro rock agora vai puta agora vai isso vai, vai, vai vai, vai, vai banda vai vai, vai, vai vai, vai vai, vai, vai vai, vai vai, vai vai, vai vai, vai vai, vai É rock, 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 vai, Roda, 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 vai, Roda, vai, Roda Vai lá, banda, é rock, Roda, isso, vai Roda, banda, vai Isso, vai, 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 Roda, vai, Roda Presta atenção, banda, presta atenção É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento, só que inverte a mão Inverte, inverte a mão Inverte a mão, inverte a mão Isso, é mão invertida Inverte, inverte a mão Isso, vai, vai Inverte a mão, inverte Isso, vai Inverte, isso, vai Vai, inverte a mão Inverte, isso, vai Presta atenção, mano Presta atenção, é o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com a mão Você toca com os pés Toca com o pé, com o pé, com o pé Toca com o pé, vai É com o pé, vai, dona Toca com o pé, isso, vai Vai com o pé, vai, com o pé É com o pé, isso, isso, vai É com o pé, toca com o pé, isso, vai É só com o pé É só com o pé Isso, com o pé Vamos dar um ritmo Vamos dar um ritmo Pro sertanejo, vai, é com o pé É com o pé, vai, dona Vai, vai, é com o pé, isso, vai, isso, vai, isso, com o pé, com o pé, vai, é isso, vai, tocando com o pé Presta atenção, mano, presta atenção, presta atenção, é com o pé, presta atenção, mano É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento, só que nem te tocar com o pé, você toca com a bunda É com o bumbum, é com a bunda, é com a bunda, vai, vai, toca com a bunda, vai, vai, isso, vai, é com a bunda Vai, vai, vai... Vai, vai... Ai, ai, ai... Tudo bem, irmão? Deu. Seu nome? Jefferson. Jefferson. Tocou bem, bateria, né? Aham. Você veio com quem aí? Com o Cássio. Com o Cássio? Cadê o Cássio? Tá ali. Tá gravando, né? Legal. Vem cá. Vai lá na ponta aqui. É bem aqui.